16 aí, meu aniversário, 24 anos E acerta, meu irmão Salve, salve, rapaziada Milher Motovlog na atividade Mais um videozão e pro canal O canal ficou um tempinho parado aí de novo Sem poder postar vídeo Mas de agora pra frente, vamos ver se nós desembola os vídeos aí Porque Hoje é dia 6, hoje é dia 6 do meu aniversário Também peguei férias Aí agora a gente tá com tempo Pra gravar Eu fiquei aí sem gravar vídeo aí Porque Porque o trampo aí tava demais Muito serviço Eu tava sem tempo, cara Aí eu trabalhava o dia inteiro Ligava em casa e aí 5 horas já tava cansado Ele não anima a sair pra gravar não Agora aí, vambora ver se nós toca o canal aí de novo Agora a gente tá com tempo aí Eu tô falando hoje dia 6 aí, meu aniversário 24 anos E a seta, meu irmão Nossa senhora Não vai entrar Baixa o vidro aí, parceiro Baixa o vidro Cadê a setinha que você tava dando ali, hein? Mas você deu seta, meu amigo Eu passei porque você não deu seta Você ia descer reto Você ia descer reto Aqui Tá, você tinha cagada que você ia fazer ali Ah, meu amigo Tá tranquilo Só você não cortar pra direita Não cortar pra direita não Você deu seta que você ia entrar lá Dá seta, meu filho Dá seta Tá vendo como é que é as coisas? O cara é errado ainda Não deu seta pra entrar no lugar Aqui Tá certo ainda Aqui é assim A cidade sem lei Motoqueiro aqui não tem vez não Motoqueiro sempre tá errado Tá isso aí, rapaziada Acabou o ônibus de fazer vídeo aqui Vou deixar os videozinhos por aqui Deixa aquele like aí Seu comentário Que mais pra frente eu vou abrir outro vídeo aí Que já deu pra mim Beleza? Quando acontece isso aí Eu estresse demais, cara Você vê uns caras fazendo as coisas Isso aí é embaçado É isso aí Deixa aquele like aí Seu comentário Compartilha o vídeo aí Que é nóis Mais pra frente eu vou fazer outros vídeos aí Valeu